Ministra da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus, Atolia Hirakneba, jornalista, Igeniaknár Fatin, Vila Verde, Dili, terça-semana. Dulce de Jesus, Ateten, Governo, Liru-se, Ministério da Educação, Alona Esforço, Rifossai, Matéria, Escola Nian, Liru-se, Programa, Escola Bauma, Liru-se, Televisão, Rádio, Nomós, Liru-se, Online, Mas que e abalão e a limitação ao acesso à internet, televisão e inclui eletricidade. Dulce de Jesus, Programa, Escola Bauma, Obrigado, Forçaí, Liru-se, Aparelho Hirakne, Tamba Daudão, Timor-Leste, Implementa-se a situação em estado de emergência, onde prevê-se o surto de covid-19. Hoje em dia, nós vamos fazer o processo, e a escola vai começar. Os estudantes vão ter acesso à televisão, à rádio, à internet, a gente faz livro, serviço amutu com o Centro Integrado de Gestão da Crise, em que respeita a na fatim regras, procedimentos para a de emergência, por exemplo, distanciamento social, e depois, lábio, a líbora é uma barra da Lida, e a escola vai ser livros, e, mas, a casa vai ter que ter, lá, a escola vai ter livros, ator de estudantes, e a situação, e depois os estudantes vão acessar a televisão e ler os livros. Quando a escola fala, eles têm que fazer notas para fazer isso. Agora, nós desenhamos aulas, meios, aulas, reforços e saíram a todos os estudantes. Do calendário aprendizagem, eu tenho que fazer uma prova de avaliação para o estudante no 17º ano e o 12º ano, mas tem a prova de que a avaliação se realiza com a Covid-19. Férias extraordinárias, quase todas as semanas de férias. Então, eu tenho que fazer uma avaliação no início de janeiro, fevereiro ou março. Então, eu tenho que fazer uma avaliação no Ministério da Educação, mas é uma avaliação formativa. Então, o professor, eu tenho que fazer uma avaliação formativa, que eu tenho que fazer uma avaliação para o primeiro período. Eu tenho que fazer uma avaliação, mas eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer uma avaliação, mas eu tenho que fazer uma avaliação. Também, o Ministério se esforço na parte de rodar o programa que responde à situação. Lucrecia Bacom, Clementino Maia, GMN. Fausmão Fausmão